A Polícia Civil prendeu dois homens de envolvimento no tráfico de drogas em Matipó, né? Nessa terça-feira, a prisão aconteceu durante mais uma operação de uma investigação de tráfico de drogas, né? É, se é uma operação, uma investigação é suspeita, né? Aí, mas é... Isso aí foi iniciada há 90 dias, essa investigação. Dessa vez, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventivas nas residências de suspeitos, né? Isso foi em Matipó. O Ivan vem falar sobre isso, eu vi a foto ali com a equipe da Polícia Civil. Ivan, você vai repercutir isso pra gente aí, teve prisão, né? Pois é, Nicometes, durante o cumprimento dos mandados ontem, os policiais apreenderam munições calibre 28 na casa de um dos suspeitos. Ele foi preso por posse irregular de munição, depois que assumiu que os materiais eram dele. A outra prisão foi de uma jovem de 18 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais também fizeram buscas em uma outra casa e encontraram porções de maconha e também de cocaína. Só que nesta residência, os suspeitos não estavam. Essa investigação de combate à comercialização de entorpecentes começou em março. Até o momento, cinco pessoas já foram parar na cadeia, Nicometes. Segundo a Polícia Civil, todas elas são suspeitas de integrarem uma mesma organização criminosa que atua na venda de drogas ali naquela região. Policiais das cidades de Matipó, Abre Campo e também de Manhuaçu atuaram nesta operação que visa desmantelar este grupo que é suspeito de atuar na venda de drogas. É, aí também não pode, né? A ilegalidade, a polícia vai lá e faz a parte dela, né? É, tem investigação que dura tempos e tempos e tempos, né? Até que se chega ali no máximo de provas, né? Pra tentar ali mostrar pra justiça. Obrigado, Vivan, sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui. E aí E aí